O que é 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 o que é? Nome? Felipe Albuquerque. Profissão? Skatista, mas no momento desempregado. O que houve no dia? Bom, eu fui até a Praça Roosevelt. Fui fazer exercício físico E encontrei o Paco, a Tetinha, o Nicolas E o Moraes sentados lá na escada Que fica na frente da escola que a Tetinha e o Paco estudam E eu lembro que estava muito calor no dia Eu até passei muito mal Tanto que o Moraes, a Tetinha e o Nicolas ficaram me zoando Aí eu acabei caindo E aí eu ouvi a Tetinha e o Nicolas chamarem o Paco Eu acho que ele devia estar passando mal também Pensar a atenção mais nele do que de mim Porque eu estava passando muito mal no dia Aí começo a ouvir o barulho da sirene Os policiais chegaram Eu nem me lembro muita coisa do dia Porque eu fui até liberado Na hora, por não ter nada evidente E eu fui até o restaurante que tem lá Pra beber alguma coisa, né? Pra ver se eu melhorava E eu acho que as drogas deveriam ser do Nicolas, né? Porque eu já... Ele vende aqueles sanduíches, né? Dele E um dia eu comprei um sanduíche dele E aí teve maconha dentro E também a Tetinha já me ofereceu maconha em troca de dinheiro Isso aconteceu também Mas eu não quero acusar ninguém, né? Porque não sei exatamente se eles tinham aquele dia A maconha e o dinheiro Mas eu acho que poderia ser, né? Como eu tinha falado antes Mas eu acho que poderia ser um sanduíche dele Mas eu acho que poderia ser um sanduíche dele Mas eu acho que poderia ser um sanduíche dele Mas eu acho que poderia ser um sanduíche dele Mas eu acho que poderia ser um sanduíche dele Mas eu acho que poderia ser um sanduíche dele